vai rolar no canal do youtube da tvc e também nos nossos perfis lá no instagram um spin off com mais conteúdo tchau mesmo não agora a gente continua aqui porque esse conteúdo vai para as plataformas digitais você pode fazer do seu plano de assinatura por 9,90 por mês mentira vai de graça mesmo no instagram é aberto eu tenho um tv box lá que se paga 35 reais para mim e eu libero para vocês vamos lá bom barney simpson é um mulherengo irremediável e um tanto egocêntrico que passa boa parte do seriado sendo uma espécie de lobo solitário viciado em encontros e sempre contando histórias malucas para fazer jus ao personagem nós separamos os 10 melhores momentos de barney steinson em how i met your mother na décima posição barney e o apego que tem aos ternos o amor de barney por seus ternos causa inúmeras situações engraçadas quem é que não se lembra de quando ele falava shoot up que em português seria algo como coloque o terno sempre que ele ia sair né não peraí antes bota o terno sempre de terno ele até obrigava às vezes o tédio a sair de terno exatamente tem nada a ver com o tédio há inclusive um episódio em que ele sofre um acidente fica todo engessado mas ele se lamenta mesmo porque cortaram o seu terno com uma serra para removê-lo dos escombros ele mais lamenta perder o tempo interno do que o acidente propriamente vamos lá em nono lugar barney cuida da lily quando ela está sem casa é um dos momentos mais complicados da série lily e marcia estão separados e ela não tem onde morar barney acolhe a amiga que passa a morar com ele mas ela tem duas missões não mudar nada do apartamento e ajudá-lo a dispensar as mulheres um misto de cenas amorosas engraçadas nascem a partir desse momento e aí aquele clima de irmão né ele briga com ela não mexe não é para tirar nada do lugar e ela sempre saindo em defesa dele é verdade era fofinho em oitavo lugar deu uma história de sósia para marshall e lily tentarem ter filhos e esse para mim tá na lista dos episódios mais divertidos de toda a série apesar de barner se contra se casar e ter filhos ele mostra ser muito mais do que o mero pessimista quando marshall e lily estão esperando o sósia dele aparecer como um sinal para que esse casal aí tenha filhos o barney se veste várias vezes de outras pessoas para encorajar o casal os momentos rendem muitas cenas engraçadas mas principalmente são cenas que mostram um pouco do bom coração do personagem que parece às vezes não ter coração vai tempo na sétima posição barney que o barney possui um emprego misterioso o principal mistério de how i met your mother e qual é quem é a mãe dos carotos não qual é o emprego de barney não please qual é a ocupação de barney sinson bom só sabemos que ele trabalha em um banco e se envolve bastante com os asiáticos mas o resto é uma incógnita sempre que perguntaram sobre isso ao barney ele responde dizendo uma palavra sempre vem a risadinha primeiro mas aí tá existe um mistério dentro dessa palavra e você só vai descobrir assistindo a cena envolvendo o emprego de barney sempre rende ótimas risadas a gente descobre no final da série qual é o significado da sigla please é o que eu falei esse é um mistério que você só vai descobrir assistindo e nós não vamos falar na sexta posição do ranking barney nutre sentimentos por robin e aqui eu quero colocar um lado pessoal porque eu nunca chipei esse casal eu nunca fui a favor mesmo quando eles começaram a namorar que rolava mesmo ali uma química a eles combinam a eles são iguais né ao robin é o até é o robin é o barney de vestido ainda assim eu não queria que eles dessem certo após o final de uma ficada de uma noite o barney começa a ter sentimentos por robin quem diria barney tem sentimentos e robin também isso deixa o barney todo estranho perto dela fazendo até mesmo com que lily comece a ajudá-lo a tentar conquistar a amiga é a primeira vez que os fãs vem barney apaixonado e tem aí um momento fofo né mas que eu não shipava não em quinto lugar barney segue o código dos bros o famoso bro code o código dos bros é mencionado por barney durante toda a série ele diz seguir os mandamentos e ali escrito arrisca e sempre inventa histórias mirabolantes do passado para criar uma origem para o livro na última temporada o livro é publicado na vida real e no mundo ficcional estando em vários hotéis e aviões em quarto colocado barney pede robin em casamento eu queria saber porque que eu fiquei com as partes de barney robin se eu não gosto do caso do casal mas vamos lá no melhor estilo barney prepara toda uma jogada do famoso de playbook para fazer o de robin pedindo a amada em casamento ele a beija finge desistir de tentar conquistá-la chega a ignorá-la e finge uma relação com patrícia em busca da benção do amigo conta apenas para ted que vai pedir patrícia em casamento no fim das contas é tudo um plano para pedir a mão da robin são cenas às vezes engraçadas e por vezes emocionantes na série vamos lá na terceira posição constrói a relação com robin ainda que não tenha dado certo na primeira vez que tentaram robin e barney aparentam ter uma relação linda na segunda tentativa antes de se casarem os dois tem momentos bonitos nos quais aprendem a agir como um casal e confiam um no outro além de falar em frases completamente esquisitas juntos mas eles acham muito fofo por estarem apaixonados em segundo lugar barney o desafio aceito os desafios aceitos por barney barney rinda em situações bem engraçadas com tentativas de conseguir o número de telefone de diversas mulheres por exemplo porém em um episódio barney vive uma noite de desafios com lily e com robin e no último desafios da rodada ele tenta conquistar a futura mulher de ted que dá uma lição de vida no personagem após a conversa com ela barney vai para casa e começa a planejar o que a gente já falou anteriormente e no topo da lista faz marshall esperar lily é verdade mesmo tentando fazer parecer que está ajudando marshall a esquecer lily barney impede que o amigo fique com outra mulher enquanto ele está separado da amada além disso ele vai até são francisco dizer para lily voltar com marshall porque não aguenta mais ter que roubar pretendentes do amigo olha só olha o nível que chegou né uma ajuda de coração no melhor estilo de barney extinção pois é acabou nosso top 10 a lista dos melhores momentos de barney em todas as temporadas qual desse momento aí foi o seu favorito a gente contou todos eles a gente esqueceu de algum a gente tá falando do personagem que é tão memorável tão leite ou e ter e no décimo terceiro episódio da quarta temporada barney e ter de protagonismo uma cena das mais a opa 10 13 é que você tem que lê antes de vir pro TP, amigo. Ih, eu não tô enxergando aqui não, tá muito de canto. Aqui a lateral esquerda eu não enxergo, tá cortado. Melhorou. Aí, amigo. Ela acha que ela sabe. O bagulho caiu. Olha a tela. Ah, não, vai ficar feio. Piribac de Chaves. Ah, não. Vou pegar, botar na mão dele. Toda semana sou eu. Semana eu quero ter minhas mãos livres. Quero ter as mãos livres. Tá baixo? Sim, bom. Oi. Abre a porta. Quem tá aí? Esqueça a voz. Você tá afim de começar a sair e fazer VT comigo? Depois eu falo o que eu ia falar. A claquete dos tempos da pedra. Vamos lá. 3, 2, 1 plaquete.